Bora gravar agora, vai dar bom agora em Agora eu to mais Agora eu to mais Agora eu to mais Equipadinho aqui e vou matar esses caras Não é possível Temos, toma pra ti Apanha já Tem cara muito perto aqui já em Obrigado, obrigado Não, não vou, não vou Se precisares mais e eu te ver Eu dou uma Dá uma marcada Aqui de cima Vamos amatar Todo mundo agora Eu sei que Muito luto Vamos jogar mais Na stealth agora Que risco Que risco é um lugar muito ruim Na verdade É treta toda Risco é ruim Isso é o lugar da treta né A gente não chegou nem pra Não conseguiu nem subir no prédio Pro terceiro andar Bom, a gente pode dar uma marcadinha aqui por enquanto Ver se vem alguém de lá O terceiro andar é eficaz Pera deus Os chineses cheatados Os chineses cheatados Entrou lá matando a estrela Teve nem reação Discorde Ó, deu uma travada mano Não sei se tem pessoal aí até É Vou marcar pro morro Porque se for cheater Ele vai vir de onde estiver Ele vai vir a gente Vai vir a gente de longe Acho que uma vez ele viu de depositório Veio o cara De depositório ele tá atirando em mim E ainda acertou ainda Viu? É Marcar nesse ponto aqui embaixo É que dá pra ver os dois lados Pro redor É isso aí É isso aí Não sei se não Bom, acho que vai vir ninguém desse morro aqui não Embora a vez o cara entrou no silêncio Matou todo mundo aqui Desgramado Ele tava focado no lado só Por acaso Por acaso não sei se não tô Ver pessoal ali no dois andares mano Vou dar uma olhada Ver se o meu renderiza lá pra frente Vamos ver Já, vê tu Vê tu mano Espreita tu mano Eu vou marcar o outro lado mano Fica aí a espreitada Parece que não tem ninguém pra lá não viu Por enquanto né Vou pegar esses russos de novo A gente pode avançar também aqui Se quiser dar uma avançada Se quiser dar uma loteada aí Semmos também Um terceiro aí Vê se acha alguma coisa boa Vou botar o marcando aqui Vamos aí pro Riverport lá pra outro lado Nossa cara achei um K4 aqui De graça na caixinha Tá vendo Uou Tem que abrir as caixinhas Quem tá começando O jogo sempre dropa umas coisas muito boas hein Às vezes é uma coisa bem clara né É Isso é Tem pra cá tá quietão né A gente pode ir direto pra depositório Então pode pegar alguém tretando lá né Que cês acham Deixa risco por último Temos olha aí Mais vinte e cinco azuis que eu achei Toma Pega aí A gente tem que dar um tempinho pra ver se não tem cheater Cheater já vem na onde a gente tá né Obrigado bravo Não vou mano Vem pra lá Alguém precisa da tinta preta mano Não Eu dou Não vou Pra fazer alguma esquina aqui Tô com a tinta amarela lá que eu não consigo vender nem por resto Ninguém tá na mira Ninguém tá lá Ninguém tá lá Ninguém tá lá Não mas se vendês direto da 800 mano Eu acho que eu vou vender ela direto Na lista o pessoal não está comprando Então vende direto Quando não Não dá para vender Não é que só vende direto Fazer uma guita Também normalmente a amarela Compram por mil, mil e duzentos Também vendeste por oitocentos é tudo para ti É tudo lucro A outra ainda leva os descontos Vamos movimentar e aí vamos para onde? O carro já vai sair aqui de mim mesmo Vocês querem movimentar para algum lugar? Bora, bora, bora Eu quero ver esse o carro Vamos ao vermelho, mano Não queres ir ao vermelho? Vamos por trás, é a minha uma pela prainha Eu acho que não tem Eu acho que não tem ninguém aqui perto não Está no silêncio Nem bote até agora Se tivesse cheater eu já tinha achado a gente aqui Não sei, podem estar entretidos no outro lado É que a partir de dentro O cheater parece que tem um rastreador, né? Tem um rastreador É, eles já sabem onde a gente está O mapa não é tão grande assim Não estou ouvindo o bote, mano Já estou ouvindo Está certo? Sim Menos de mapa Alguém parou lá Alguém parou o carro lá Pararam o carro já É a nossa dica, bora Bora, bora, bora Pararam a andanha de mim Pararam aqui, hein? Bora, bora Pararam bem no cantinho, né? Ficou ruim para a gente ir lá, hein? Ficou ruim para a gente ir lá, hein? Vou para dois andares andando Eu ouvi tiros ali, né? Não sei se pararam ele Ou se é bote Vou ficar marcando aqui primeiro Não vou avançar muito, não Ficar marcando de dormitório aqui Ah, já vi, já vi os caras lá Está bem equipado, viu? Correndo lá Correu lá no fundão Já pegaram o carro Acho que eles vão passar lá pelo fundo Eles vão passar lá pelo fundo de admin Que eles estão andando a volta Pode avançar e pegar eles Eles vão sair ali no vermelho A certeza, viu? Estão aí por trás dos dois andares Eu roubei um aqui já Eu roubei um aqui já Ele não sabe que eu vim para cá não Ele não sabe que eu vim para cá não Estão aí contigo? Estão aí contigo? Acho que eles estão do lado de fora Vou tentar pegar eles daqui de cima Está em cima de mim Ou embaixo, talvez Está em cima, em cima Está em cima de mim aqui No silêncio Achei, achei, achei Está aqui, está aqui Ali, olha Tem um aqui Olha aquela arma ali Nossa, me deitou com um tiro Tem um aqui em cima também Tem um aqui em cima também Você consegue salvar o seme? Legal Peguei um Onde que ele está? Ele está atirando de pole Espera aí Eu acho que é outro time, viu? Não é? É Está vindo de bocão Espera, eu estou quase pegando a visão dele Aí, ô brother É outro time, viu? Já matei, matei já Matei e finalizei Mas eu acho que tem mais cara aqui Você consegue salvar o seme aí? Não Não, não, não Mata o cara, mata o cara Aí, fodeu Aí, filho da puta Está toda Está a mesma coisa Está a mesma meada, mano É um, sozinho É um, sozinho É, cuidado Onde que ele está? Onde que ele está? Onde que ele está? Ele está aqui Está na parte de baixo Está a subir Vem desfinalizar Está a procurar Está a finalizar É o outro, é o outro, é o outro Foda-se Ficou aí uma loot Tem mais um vindo lá Tem mais um vindo lá Ele aí, ó Esse é bot Fodeu muito, velho É que era outro time, mano Eu acho Tem mais alguém do outro time ainda aí Lá em admin Mostra, mano Vou pegar os loot de vocês aqui É muito loot, mano E tudo Eu tinha muita munição verde e azul aí Eu tô mais, mano Eu tinha aí dois cartuchos Tem muita munição verde e azul Se quiser pegar aí Lá lá, hein Cuidado, Bejeta Não vai no silêncio Meu loot é esse que está aí atrás Aí no cantinho Atrás dessa gelada Tipo uma gelada Tipo uma gelada Tem que esconder o loot de vocês Limpa o outro e deixa aí o loot Atrás do frigorífico Eu acho que tem mais cara ainda Esse que é o problema Meu, eu por muito pouco Não derrubei o gajo, mano O gajo estava miado Derrubei um lá no amarelo Lá que estava atirando em vocês De sniper Era pole, mano É, eu acho que era pole É, é, mano Eu ouvi o tiro Era pole O cara ficou bugadão Essa pole parece que ele é muito apelona, né, velho É um tiro só pra derrubar, velho O cara me deu um tiro Mais alguém aqui, velho O cara está marcando aqui, velho Eu também acho Eu abri e faço chelenceado Eu abri e faço chelenceado Tem um cara que... Venha levar cá, mano Tira-me as balas da stomp e leva Eu vou tentar salvar aqui Esse loot de vocês Guarda, esconder Tá, tá de munição roxa na sniper aqui Ah, não, aí tem razão Aí derrubou Quatro, dez leis só Não tem nada Tira só as leis só Olha só, dá só um Olha aqui, eu ouvi aí um barulho É, tem um cara marcando aqui fora Não se vai dar certo de eu correr, não Tá esconder esse loot aqui Não tem espota de seu leis, irmão Tem, tem Eu tento esconder o loot de você Não vai marcar o loot Depois eu lotei os outros Vai dar problema, mano Vou tentar esconder Vou tentar esconder o loot de vocês Ok, pelo menos eu salvo o de vocês, entendeu? Vai na prainha Tô avipassi Tô avipassi, mano É o bot, é o bot Não, parceiro Eita, bom Já nem ganha pano Joga Tem um cara de polo lá ainda, né Ainda falta um do time de admin, eu acho Ou era esse daqui que tava aqui, ó Nossa, o cara tava mirando Parece que ele me acertou atrás da parede Ou ele tá de cápsula, né Eu não sei, né Esse um que eu matei lá longe Eu não sei onde tá o time dele Pode ter fugido já também, né Vou pegar o loot que dei aqui agora Salvar Galação não tava no prédio ao lado, mano Não, ele não tá aqui não, eu acho Senão ele já tinha me matado É no outro prédio Eu já tinha tirado de mim, né Peraí, ficou uma carga aqui ainda A carga aqui é do seu Mano, se eu não tá aí, deixa eu atar aí tudo, mano Caga nisso Vai mais é buscar o teu loot e a pau, mano Tô com muita munição aqui, né Pra largar pra trás Acho que essas botas de silêncio verde é de vocês, né Essa verde é a minha A sua é azul? É Nível 2 A minha que é a verde A minha que é a verde É Alguém já loteou aqui, ó Alguém já loteou aqui, ó Viu? Porque eu Parecia que tinha mais unha de mim aqui, tá ligado? Eu matei um na escada e tinha mais um Eu acho que esse mais um loteou e vazou Ó Aqui, ó Tem uma R aqui, mas tá ruim Lá vê o da pole Salvação da lavoura vai ser o da pole Se tiver lá ainda, né Sabe que tem uns 2 minutos e meio, mano E a saída é lá no fundo Achar o pole dele aí? Eu vou tentar ver se ela tá ali, né Mas a chance de morrer é grande agora Vai lá rápido e depois tem que correr pra última extração É lá no fundo O da pole deve tá no amarelo É, ele tá, ele rastejou ali Mas eu acho que se alguém pode ter loteado ele também, vai saber A outro cadáver aí Esse que é o da pole, homem Eu escutei uns passos, velho, deve ser boa Tá de pole M4, viu Leva, mano, leva Vai, caralho, cadê essa porra dessa porra Só tem muita munição, velho, tem um milhão de munição aqui Achou a pole É Consegui levar tudo, né Rápido, tens 2 minutos Tens 2 minutos pra correres o mapa todo 1 minuto e tal Já Não tem nada pra correr aqui É, peguei a M4 e sai Peguei a M4 e sai Peguei a M4 e sai Diz que não vai dar tempo, não Deixavas a tua, levavas a M4, mano Eu peguei a M4 também, tá no cofre Ah, boa Tápido, Vegetto Eu acho que deve ter alguém marcando lá Acho que não vai dar tempo, não Tá, cara, vai, 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 vai só Vai só É, tudo ou nada Corta pelo chão, mano Se calhar é melhor, mano Eu larguei minha arma Eu larguei minha arma Pra ficar mais leve um pouquinho Nossa, cara 60 segundos Se tivesse alguma coisa pra correr mais rápido, né Não tem Tem 1 milhão de... Vai mesmo por risco, mano Vai mesmo por risco Não vai dar tempo, não Vai, 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 vai Corta já, faz risco Salta, ó Bora Não dá tempo, não Tens 1 minuto ainda Anda, anda, anda Vai, 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 vai Esses caras podem estar marcando lá ainda Não interessa, mano Vai pela estrada, mano Não tá lá ninguém Tens 1... Tens 40 segundos Bora Tem pra direita Tem pra direita Bora, 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 bora Não dá tempo, não Não dá tempo, não Dá, dá, bora Sem medo Tá muito ainda Eu posso salvar alguma coisa aí Não vais pela estrada Vai pra esquerda já Não dá tempo, não dá tempo Perdi um tempo Já dá, bora Tá sem mal, mano Já não dá Não dá, não A pole tá melhor, viu Vou largar a M4 aqui, ó É que é uma pole Tens 40 segundos Tens 40 segundos Tens 40 segundos Tens 40 segundos adolescente Tens 40 book Só não nasce